Olá pessoal, colegas, pupilos, pupilas, futuros mestres pokémons e mestres pokémons. Bem-vindo a mais um Diário de um Mestre Pokémon. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2016, são 20h31min com horário de Brasília. Estou aqui novamente, como vocês podem ter tido uma surpresa. Oh, o Godou postando mais de um vídeo no Diário de um Mestre Pokémon, o que será que ele tem para falar? Estou aqui de novo com o Piero e... Piero? Alô? Oi, 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 pessoal. Ah, tá, pensei que tinha cortado. Estamos aqui para falar referente aos itens comprados ou compráveis dentro de Pokémon GO. Pois é, teremos itens comprados. Ih, cara, fodeu, jogo P2W, e agora? Estamos fudidos, e aí, como é que fica? Bom, galera, foi bem simples de pesquisar aqui no Google, né, Pokémon GO Itens. O próprio vídeo de Pokémon GO mostra para a gente a quantidade de Pokébola que a pessoa teria, Ultra Ball e Great Ball, certo? E também aqui, Rony, Super Potion e a Pokébola normal. Ou seja, para que serve o Mel, galera? O Mel serve para alimentar seu Pokémon? Muito bem! E também, para que serve a Super Potion? Talvez para dar uma bufada no seu Pokémon, provavelmente, certo? A Super Poção. Mas, quem, né, novamente, quem já joga Pokémon aí sabe que existem itens compráveis, tá? Para o seu Pokémon. Não é novidade até com relação tanto à Pedra de Evolução, quanto às Pokébolas e tudo mais. Se vocês perceberem aqui, referente a um último vídeo que a gente comentou, eu falei que, né, o mestre geralmente tem 6 Pokébolas durante uma batalha, mas eu acho que depende da batalha oficial, ele usaria no máximo 3 Pokémons. Então, você pode ver aqui que nesse componente, ele tem 6 Pokébolas e está faltando uma aqui. E o que que faz se você capturar mais Pokémons? Cara, joga na tua Pokédex ou provavelmente no Pokégear, né, dentro da bagzinha, você vai ter realmente a mochila infinita do Ash Ketchum. Outra coisa interessante são os valores aqui que eu achei um pouco meio, né, não sei, em dólar, né, um pouco caro para a gente que é do Brasil. Com relação às Stones, galera, ou seja, Firestone, Thunderstone, Leafstone, Waterstone e Monkeystone, se eu não me engano, que é a pedra que é da evolução de rocha, mas deve ter ali a Ghoststone e todos os elementos com base nos Pokémons para você estar forçando a evolução do seu Pokémon além do level dele. Teve um episódio, que agora eu não vou lembrar se é o episódio 13 ou o 23, que eu não vou lembrar, mas me corrija nos comentários, eu poderia pesquisar aqui no Google e tudo mais, mas eu quero falar que o Pikachu perdeu por um Raichu, né, acho que no quinto ginásio, e a enfermeira Joy oferece uma pedra de raio, uma pedra relâmpago, não sei como é que eles traduziram a dublagem naquele dia que eu assisti. Mas para o Pikachu evoluir para poder bater no Raichu, certo, porque o Pikachu foi lá, lutou com o Raichu e ele apanha, aí o Ash volta lá e o Ash usa alguns ataques de speed, alguns ataques de agilidade e o Raichu não consegue alcançar essa movimentação porque foi treinado muito rápido e é uma questão muito interessante também com relação ao treinamento, sabe, porque se você evolui muito rápido, a capacidade do seu Pokémon dentro do Pokémon GO com base nas regras, você acaba deixando algumas habilidades do seu Pokémon de não treinar ou focando em outras, isso remete a itens para você comprar que podem ter, tipo, se você perdeu aquela habilidade ou não com relação ao dinheiro. Aqui está alguns preços em dólar, eu não gostei muito de ver o preço da Master Ball para capturar aí um Mew ou um Mewtwo, né, ou até um Pokémon fantasma, porque são os Pokémon mais revoltados na natureza, né, mais brabos e tal, ou até um Pokémon lendário, né, ela é uma Pokébola cara, tipo, 10 dólares, cara, se esse preço entre essas for o preço oficial e com certeza sempre vai ter alteração nos valores, é meio salgado, tipo, 30 reais para você comprar uma Master Ball, né, não sei, acho que é isso que está o dólar hoje, Piero, não sei, mais ou menos? É, nesse momento ele está uns 4 reais. Puts, cara, então 40 reais uma Master Ball... Só que assim, é curioso ver o preço, porque 10 dólares, 15 dólares é um... é uma DLC, cara, de um jogo full, assim, né, de um game, assim, se pensar que 10 dólares, tipo assim, o que vai representar essa bola, essa Pokébola? Verdade. Tem, 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 tem que ser uma coisa que vale muito a pena, porque, como fala... Lendário, lendário você não consegue capturar com Pokébola normal, cara, infelizmente. Eu estava pesquisando e vi um rapaz que ele joga o Pokémon e ele fala, cara, perdi várias vezes e estava tentando usar Speed Pokébola e não estava dando certo, porque ele capturava e o Pokémon saia, tá ligado? Eu rejeitava a Pokébola. Aí ele falou, cara, por que que eu... Aí eu fiquei pensando, assim, com base no anime, eles sempre falam, cara, pra capturar um lendário você tem que ter uma Master Ball, entendeu? E o lendário é aquele Pokémon raro, né, que, tipo, vai ter, tipo, dois no mundo inteiro, entendeu? Selvagem, então... Mas assim, ó, mas tá, vamos supor que seja raro. Aí, aí, assim, na luta ele acabava matando ou o Pokémon se matava e sumia. Daí ele falou, cara, eu não acredito, cara, eu já perdi várias vezes, tipo, porque era difícil dele achar o Pokémon raro dentro do joguinho no Pokémon que ele estava jogando lá, eu não vou lembrar qual versão que era agora, não sei se é X ou Y, mas... E daí ele tinha que deixar o Pokémon com exatos 10 de vida, sabe? Aí ele conseguiu, daí a hora que ele foi jogar Pokébola, antes disso, o Pokémon, tipo, se matou. E ele perdeu o Pokémon e ele ficou gritando no vídeo, daí ele falou, cara, eu não acredito, cara. Aí eu falei, porra, por que o cara não deixa com a metade da vida e tá com uma Master Ball, né, no caso, né? Mas, enfim, tem que valer muito a pena, porque, cara, é caro esses itens, hein? Além, tipo, do... da própria Great Ball que eu tô vendo aqui, da Ultra Ball, sabe? Então, vamos ver, né? E tem esses itens de alimentação aqui, que nem o Ronin, né? Que seria o Mel. E acredito que vai ter outros itens, sei lá, se começar a brisar aqui, é... Além, é óbvio, do item do mundo real, a gente vai ter os itens virtuais, né? O item do mundo real seria só o Pokémon Go Plus, né? Que é esse pingente. Esse é o único item que eu vi até hoje que você vai clicar e não vai deslutar. Eles disseram também que é possível que tenha o óculos, né? Ah, é? Isso numa posterior... Futuramente, sim, daqui a uns 5 anos. Futuramente, talvez não foi, falo que terá, mas eles gostariam que tivesse. Entendi. É, vocês já estão pensando, né? Que já é um bom sinal, eu acho. Isso é um item real e também não vai ser barato. Acredito eu que talvez, se a Master Ball tem esse preço salgado, né? Imagine o preço de uma... De um Pokémon Go Plus, né? Que, tipo, você só clica e já captura. Não precisa ficar, né? Fazendo os acessos e tudo mais. Só que eu fico pensando também, pra você manter, toda vez que o Ash capturava algum Pokémon, ele tinha que mandar pro Professor Carvalho, ou mandava automaticamente. E o Professor Carvalho tinha que ficar alimentando o bicho. Então, talvez se você não alimentar, quer dizer, sei lá, você tem 150 Pokémon no centro do Pokémon. Se você deixar no centro e não manter ali, com algum tipo de alimentação automática, com itens que você possa comprar ou deixar já, tipo, pago, por dinheiro de verdade, gente. Não dinheiro do jogo, sabe? Pelo menos até então eu não vi outro jeito de... Ah, você vai ganhar ração pra Pokémon todos os dias, sabe? E até no próprio anime é fabricável essa ração. Então, pense comigo, Piero. Será que em alguns lugares vai ser possível de você capturar um alimento e criar tua própria ração Pokémon, por exemplo? Né? Você captura a nome... Enquanto você tá caçando Pokémon ali, você olha... Ah, elemento para criar ração Pokémon, sabe? Achou. Clicou, guardou na mochilinha. Porque o Brock produzia a ração Pokémon, sabe? É um item. Não deixa de ser um item, interessa de graça, sabe? Com relação ao jogo ser só a Pay to Win, né? E a Nintendo, pra deixar o jogo de graça, gente, eu acho que... Hoje em dia, como todo mundo sabe, a maioria dos jogos vivem disso, né? Então, o Pay to Win pode ser uma coisa muito forte, estabelecida no Pokémon GO. Então, vamos ver, né? Até o precinho aqui da Pokébola normal, cara? Um dólar, cara. Ou seja, quatro reais uma Pokébola. Mas é isso. Se você quiser ser um mestre Pokémon de verdade, saiba que o custo não é para crianças. Você vai ter que ralar e trabalhar pra gastar uma grana nisso. Ou se teu pai for rico também, né, cara? Eu acho que é isso, a questão dos itens virtuais aqui. Além desses pequenos... Mas, ô Gudu, só assim, você não acha que, tipo, se eles apostarem muito na questão do dinheiro, no dinheiro real, não é um risco do Pokémon flopar? Com certeza, cara. Eu acho que, assim, uma das chances... Mas, assim, não, com certeza. Só que, assim, como tem muitos jogos Pay to Win hoje, um exemplo, digamos, do jogo de graça, que ele não vai interferir. Eu não sei se vai interferir diretamente. É que nem eu falei pra você ali. Se você quer evoluir mais rápido, você compra uma Firestone, entendeu? Eu acho que a questão do dinheiro vai ter os itens de graça no Pokémon GO. Isso é certeza, sabe? Sabe o item ser possível de ser feito, assim? Não, isso é uma promessa. Se não for possível, eles vão estar mentindo. É, só que, assim, a gente sabe que eles vão deixar, se você quiser mais rápido, ter um atalho do dinheiro. E como que é, hoje em dia, que funciona esse atalho do dinheiro? Por exemplo, eu acredito que o Pokémon GO seja um RPG da vida. Um MMO RPG da vida, certo? Ou não, tô errado, sei lá. Ele é um FPS ou ele é um jogo de luta da vida. Não, não, eu penso que é isso. Ele vai ser, apesar dele ser pra mobile, ele vai ser um RPG. Isso. Em minha distância, vai ser isso. Certo. Então, a gente vai categorizar aqui ele como um RPG real life, né? Bem chulo, assim, gente, sabe? Você deixa aí nos comentários aí, se vocês não concordarem, se vocês acharem e tal. E o que que a gente... O que que a gente... Cara, eu jogo muito tempo MMORPG. Tem um pessoal que é cash e tem um pessoal que é free. Entendeu? Então, cara, vai ter uns casher, sabe? É um desafio bacana ou legal, assim, que vai ter. Então, não sendo só item de cash específico. Eles não... Assim, eu não digo que a Nintendo vá fazer só pagar, 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 entendeu? Talvez elas dê nos eventos. Mas, se for realmente assim... Cara, tem muita coisa em jogos que a pessoa quer comprar pote de XP pra upar mais rápido. E isso, com certeza, vai ter nas lojinhas aí. Quem quiser upar mais rápido, vai comprar. E a gente sabe que, nossa, pessoas gastam milhões, cara. De reais, de dólares em jogos virtuais. Por questão da competição. Então, Pokémon GO não vai estar muito distante disso, assim, sabe? Mas eu penso que é uma questão de foco, né? Porque da mesma maneira que existem jogos onde você gasta muito dinheiro e... E ninguém gasta nada? Não, não. Hoje em dia não é a proposta, né? Isso, isso. Tem jogos que você gasta muito dinheiro pra você evoluir muito mais rápido. Você gasta dinheiro pra você evoluir muito mais rápido. Esse jogo, ele se torna menos competitivo. Não é? Porque a disputa começa a ser, tipo assim, de quem dá mais dinheiro. Exatamente. Tem muitos jogos que viraram isso, não é? Sim, e daí é ruim, né? Sim, só que daí o que acontece? Se isso acontecer com Pokémon GO, as pessoas não vão... Não vai ser um movimento tão grande assim. Verdade. Entende? Ele pode ter um nicho, mas não vai ser tão grande. Eu acho mais... Vai ser, entre essas, um nicho pra pessoa do iPhone, né? Tipo, ó, é caro, só joga Pokémon GO quem tiver dinheiro. E foda-se. Não, não é isso. Na verdade, eu penso assim, que não é quem tem dinheiro que gasta dinheiro. É pobre e gasta muito dinheiro. Certo, certo. Com besteira. Só que assim, o que eu penso é que existe um outro lado. Existem jogos onde pra você evoluir competitivamente, você não precisa gastar dinheiro. Entendeu? Mas você pode ter um leque. Ah. Entendeu? Ou gastar dinheiro racionalmente, só com eventuais necessidades, eu acredito. Mas é que tá, se ele criar necessidade, por exemplo assim, se de alguma maneira, pra evoluir, o dinheiro te faz evoluir mais rápido, ele já quebra a competitividade. Sim, sim. Automaticamente ele já quebra. Não, mas é que assim, se você for um cara muito, muito competitivo, cara, você vai acabar querendo gastar dinheiro porque você quer ser melhor que todo mundo. Isso não tem como negar, sabe? Porque senão não existe, sei lá, patrocinadores ou as equipes investindo cada vez mais dinheiro pra competir, pra treinar, pra se manter. Só que eles não investem no jogo, eles investem no atleta. Certo. No atleta virtual, né? Certo, certo. Tipo, as pessoas investem dinheiro no atleta pra quê? Pra que ele não tenha que trabalhar, pra que ele possa jogar oito horas por dia. Certo, certo. Pra treinar mais, né? Tipo, o calcador da vida. Isso, isso. O lobo da vida. O cara não chega lá e dá dinheiro pra ele comprar as runas, comprar... Ah, mas se você tiver uma competição num RPG que seria isso, como que você vai conseguir ficar mais forte que o outro que acabou colocando dinheiro assim, sabe? É bem difícil, cara. Assim, vamos... Não sei se eu... Agora um monte de gente vai me apedrejar. Sei lá, World of Warcraft. Wow. Né? Wow. Será? Wow, ele tá cash hoje, não tá, sabe? Porque no Legend Online, que é um joguinho... Cara, desculpe a palavreada aí, galera. Vou falar um palavrão. Bosta. O povo... Tem gente que gasta muita grana pra ficar forte, Pia. Sério. Entendeu? Pra justamente ficar competitivo. Que ele não consegue ter a habilidade de conseguir. E o jogo também não permite que ele tenha... Essa coisa, sabe? É tudo dinheiro, 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 dinheiro. Mas naquela questão, ele é competitivo de verdade? Ou ele é simplesmente quem gasta mais? Ah, e eu hoje em dia, eu falo que ele não é competitivo. Que ele é quem gasta mais. Certo? Então, na minha opinião... A pessoa não tem habilidade e... Não, não. Na minha opinião, ele não é competitivo. Simples. Por quê? Você diz competitivo que tenha campeonato, que não sei o quê e tudo mais? Competitivo é que as pessoas possam competir e quem ganha é quem é melhor. Ah, não. Lá é quem ganha é quem tem dinheiro, cara. Então. Então, mas eu acho que em qualquer jogo de MMORPG é assim. Menos assim no Tera. Porque no Tera você consegue comprar itens de pessoas cash. E lá o ouro é muito valioso, sabe? Tipo, tem essa questão. Eu joguei Teron lá. Eu não sei como é que tá Blade & Soul. Não sei como é que tá Black Desert. Se o jogo te dá todos os recursos e você só precisa gastar tempo de vida em tempo virtual, sabe? Por isso que eu digo aqui, nessa questão do Pokémon GO, assim. Vai ter a parte de dinheiro? Vai. Só que isso vai atrapalhar a pessoa a competir ou não, sabe? Então, essa que é a questão. Porque assim, existem jogos de... Os jogos de carta, por exemplo, você pode ter dinheiro pra comprar decks. É importante você ter dinheiro. Só que assim, você ter muito dinheiro, é como eu posso dizer assim. Quanto mais você investe, menos faz diferença o dinheiro. Entende? Entendi, entendi. Entendi, mas vamos dar um exemplo. Porque o cara monta um deck errado ou não sabe jogar ou... Não, não, não por isso. É assim, vamos supor. Pra você começar a ser competitivo num jogo de carta, você precisa de dinheiro. Só sem dinheiro você não consegue, é muito fraco. Mas tem um limite pra você pôr dinheiro. Por exemplo, um cara coloca mil reais. Num jogo de carta, ele consegue ser competitivo. Certo, certo. Agora um cara que coloca um milhão, não compensa. Quinhentos mil, não compensa. Cinco mil, não compensa. Certo. Entendeu? Existe um dinheiro base. Então, por exemplo, se... Nesse jogo aqui, se o cara investiu... Tem gente, cara, que já investiu meio... Quinhentos mil, cara, reais. Mas é isso que eu tô falando. Por que ele investiu tudo isso? Por causa que tava dando lucro, resultado. Se o Pokémon, por exemplo, você gastar um certo dinheiro, mas ele não permitir uma evolução tão rápida... Daí... Vamos dar um exemplo bem simples. Ah, tá, tá, entendi. Vamos inventar aqui. Vamos inventar aqui. Certo, vai, vai, vai. Vamos supor que existe lá uma pedra de evolução e você só consiga gastar duas vezes no seu Pokémon se não mata ele. Ah, beleza, beleza. Não adianta, você pode gastar o dinheiro pra ele, vou ler ele uma vez, pode, mas você não pode chegar e falar, não, eu não vou basear só nisso, vou só mandar dinheiro pro jogo. Ele tem um limite, entendeu? Entendi, entendi. É, daí sim, daí se eles colocarem essa mecânica que você deu, nossa, 100%, entendeu? Só que assim, essa mecânica que eu dei, não é uma mecânica que eu inventei, são as mecânicas de jogos de carta e do Pokémon é assim. Ah, tá. Entendeu? De campeonato é assim. Não é só investir dinheiro. Isso é uma coisa muito de MMO, de você colocar dinheiro e... É, e ficar forte. Quanto mais, ficar mais dinheiro, mais forte. Quanto mais dinheiro, mais forte. Aham. Entendeu? Por quê? Porque jogos, por exemplo, de Pokémon tem campeonatos. Sim, sim. Se fosse só dinheiro, não teria campeonato mesmo. Verdade. Entendeu? Eu acho que eles vão passar muito por essa... Eu gostaria de acreditar que eles vão passar por essa, por essa ideia. Ah, eu espero, cara, sério, espero mesmo. Espero mesmo e... Com certeza, sabe? Mas... E também deem essa questão, que nem eu falei assim, pedras em evento, as Pokébolas em evento aqui, outros itens que a gente desconhece, só que com base no anime possa ter, sabe? Chaves e etc. Ou itens pra melhorar, pra explodir e tudo mais. Até o pessoal que joga Ingress aí pode informar, né? Que tipo, ah, é possível jogar de graça, mas tem alguns itens, algumas granadas melhores para explodir os locais, etc. Eu acho que seria uma opinião bem válida, assim. Porque você pode comprar um item, um buffzinho, pra usar no teu Pokémon na hora, alguma coisa assim. Usando com base, assim, gente, tipo o anime. Porque o anime foi criado pra explicar o jogo, a mecânica do jogo, né? Ou quem já jogou também. Mas dos itens, assim, virtuais, eu acho que vai ter bastante item na medida do possível. E onde eu acho que eles vão ganhar bastante dinheiro vai ser na skin, né? Que diz que tem uma skin do Pikachu lá, Lucha Livre, alguma coisa assim. Que eu achei bem interessante e bem legal, cara. Essa questão, sabe? Deixa eu ver se eu acho que vou mostrar pra galera. Mas acho que daí ficaria entre, assim, não afeta no jogo. Não afeta mesmo. E, tipo, um LOL, por exemplo, sabe? Onde você consegue mudar a skin do teu personagem. Tipo, roupinhas, entendeu? Acho que nesse aspecto é onde que talvez o Pokémon GO faça muita grana. Dando roupa pros personagens, entendeu? Acho que isso seria bem bacana, cara. Bem legal, assim, sabe? Eu acho que o Pokémon vai ganhar dinheiro na publicidade, na minha opinião. É, mas daí vai ficar meio estranho, né? Imagina aquele monte de publicidade e você querendo jogar o jogo e... Não, mas é que não precisa exagerar nesse sentido. Nesse sentido do chute. Ah, entendi. Você pode, por exemplo, eventos. Acontece um evento de tal, sei lá, e temas. Agora tem o tema. Pokémon vai ter um tema de Copa do Mundo, tema de Olimpíada. Verdade, verdade. Um tema da Coca-Cola, um tema do McDonald's. Aham. Entendeu? Imagina, se o jogo realmente fizer sucesso, quanto que essas empresas vão pagar pra ter a skin tema? Ah, com certeza, né? Verdade. Vai poder fazer um evento. Nossa, sensacional, cara. Do parque e tal. Vai ter um evento lá. Vou dar um exemplo de uma marca de sanduíche. Aham. Só que vai ter Pokémon raro lá. Pronto. Acabou de fazer o tema. Verdade, verdade. É, daí já era. Vendeu o item que é uma skin ali e fechou. Ou a pessoa ganhou. Sem atrapalhar o jogo em si. Tipo, sem jogar muito comercial na cara que ninguém vai querer isso também. Aham. Aham. É, tô mostrando aqui pra galera que a roupa do Pikachu luta livre aqui. As skins, mas não sei como é que pode ser dentro do... Personalizar com roupas especiais. Pokémon roupas. Vamos ver se tem aqui roupas in-game. Mas acho que é isso galera. No mais, assim, a parte das roupas dos pokémons, assim. Claro, aqui tem mais a questão do Pikachu mesmo. Como vocês podem ver aqui. Ah, não sei se eu vou conseguir achar outro. Mas vocês dêem uma procurada aí, sabe? É no Pokémon Ruby Alpha, Safira também. Que tem aqui a... Que tem aqui a parte da... Olha, mas que inferno, cara. Acabou baixando aqui a imagem. Mas acho que é isso. Com referência aos itens, ó. O Pikachu roqueiro, cientista e tal. Acredito que é isso que vai acabar vendendo, né? Esse tipo de item é muito comercializável, assim. E que nem o Piero comentou. Sei lá, roupa da Coca, da Pepsi. Sabe? Eu acho que é bem... É bem bacana, né? É bem interessante, assim. E pra quem não sabe, o boné do Ash, cara. Ele ganhou na liga pokémon, cara. Ele mandou um milhão de cartas e... E ganhou. Eu achei bem legal essa... Essa questão da roupa do Pikachu aqui. Até podem misturar. Deixar o Pikachu... Sei lá, Naruto, por exemplo. Não sei se eles são rivais, mas enfim, né? Colocar uma skin, assim. Acho que dá bastante grana. É um item que não interfere. Que não vai interferir, digamos, em nada. Mas é muito bacana você... A personalização. Acho que seria isso aqui, ó. Pokémon personalizar roupas in-game. Sei lá. Mas acho que é isso, galera. Dos itens, esperem que não vai ser um jogo Pay to Win. Mas vai ter cash, sim. Talvez via PayPal você deposite lá. Não sei como é que vai ser feita essas transações. Ou se talvez tenha um meio de você trocar o dinheiro virtual. Se eles te pagarem alguma coisa. Ou até a venda. De alguns itens que você possa vender o teu Pokémon. Por dólares dentro do próprio jogo, sabe? Para quem quiser comprar. Então o Pokémon acabaria virando um item também. Um item por si só. Mas enfim. Acho que é isso, né, Piero? Você teria mais alguma coisa a acrescentar? Ou não? Não, não. Eu acho que é isso mesmo. Essa é a nossa especulação. É, especulação e é isso. Tem Pikachu com bolé de carteiro. Sabe? A roupinha do Rock aqui. E mais coisas em Omega Ruby. Roupas. Vamos ver. É isso. Procurem por skins aí, pessoal. Vocês podem achar bastante coisas legais. Assim, ou não, né? Vai variar muito de como é essa aceitação do público. Com referente a parte das skins, dos itens. Deixem seus comentários, suas dicas, sugestões de temas para próximos vídeos no canal. E o que você acha do Pokémon ter uma pele de roqueiro ou uma guitarra, sabe? Talvez não seja igual para todos. Ou até, ah, está tendo um evento de Copa do Mundo. Aí o Pokémon tem a sua origem, sabe? Tipo, o seu uniforme, por exemplo. Acho que seria bem uma coisa diferenciada. Assim, essa questão de roupa para os Pokémons. Que pode ser que é um item, né? Mas acho que é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreve aí no canal, cara. Vocês fiquem aí com as últimas fotos. O que vocês acharam da roupa do Pet. Né? Se não... Enfim. E até a questão de sorteio. O pessoal pode sortear... Essas skins aí eu colocar nos canais. Porque podem acabar ficando raro, né? Vai que tem um evento que dá esses itens aí. Mas enfim, pessoal. Acho que é isso. Obrigado. Curtam, compartilhem. Não se desesperem. Né? E aguardem aí que a gente tá bem ansioso aí. E de novo, se você perguntar quando que vai lançar Pokémon. Vai... Vou confirmar no próximo coisa. Mas acredito que lá por março. Final de março. Que é quando acaba o inverno. E não perca os próximos vídeos, pessoal. Gostou do vídeo? Entra lá. Godo Oficial. Digita no YouTube. Clica aqui pra se inscrever. Vai lá no facebook.com.br Godo Oficial. Tudo junto. Né? Digita aqui no pesquisar. Godo Oficial. Tudo junto. Né? E misturado. E clica aqui pra curtir a página. E também aqui pra publicação no feed de notícia. Ver primeiro, pessoal. Então vocês tem que fazer isso. Beleza? É isso. Piero aí do canal Arena Nerd. Também inscrevam-se no canal deles lá. Que eles postam vídeos. Nosso novo parceiro aí do canal. Eles postam vídeos. Segunda, quarta e sexta. Isso, né Piero? Isso aí. Segunda, quarta e sexta. Vocês podem estar lá. E é isso. Piero quer deixar mais alguma coisa. Referente ao assunto. Referente a alguma coisa. Tudo. Não. Não, não. Acho que é isso mesmo. Acho que já foi dito já. Beleza então, galera. Boa sorte. Guardem. Vão poupando aí seus dinheiros. Porque vocês vão precisar gastar em dólar. Então não tá fácil. E aí E aí